Nossas homenagens do Estado de São Paulo, pelo novo senador da República Brasileira. Meus parabéns. Vou abrir a palavra para o novo senador, o deputado Romário. O único problema de Romário é que ele nunca jogou no Vitória da Bahia. Se tiver jogado, tinha problema nenhum. Ainda bem, ainda bem. Presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer as palavras do deputado Marquezelli e do meu amigo Correioco Júnior. Dizer que eu tenho bastante consciência e certeza de que farei um mandato brilhante no Senado, porque tive aqui nessa casa pessoas competentes, políticos, trabalhadores, e esses dois são prova disso. Muito obrigado pela palavra. E não poderia deixar de registrar a presença aqui de uma pessoa que tem muita estima, foi eleito deputado federal, Altineu, meu amigo. Desejo que no próximo mandato, a V. Exª tenha, como sempre teve, um mandato digno, de luta, bastante trabalhador, e o que eu tenho certeza é que é um deputado que honrará também o meu Estado do Rio de Janeiro. Chega para cá, fica ao lado dele. Vamos prosseguir. Eu estou aqui ao lado do membro da mesa, estou querendo passar a cadeira para ele. Presidente Amaury, eu só queria fazer, presidente Amaury, uma aproveitada. Marquezelli e depois do Dilma Pachiu. Boa oportunidade de dizer a nossa responsabilidade após a eleição. Eu acho que é muito importante, muito importante, a casa na próxima semana examinar novamente a lei dos caminhoneiros.